Oi boa noite galerinha tamo aqui galerinha aqui tem a piramboia salgada seca que tem a traíra galerinha vamos colocar no óleo e aí galerinha salgada feita fritinha top de vinho aí galerinha o resultado fritinha traíra seca e piramboia top de vinho aí galerinha o resultado ó traíra salgada frita e piramboia top de linha chique bacanizado tchau obrigado